Tá boa, velho! Atrasado pra desgraça, velho! Cadê aquela desgraça do outro sapato? Meu Deus do céu! Aaaaaaah! Aaaaaah! Tô no caralho! Oh, desgraça! Tô atrasado, ô, sapato aqui! Oh, tô no caralho! Ih, desgraça! Porra! Tô atrasado pra carregar o trabalho! Não, eu não poderia piorar o meu dia! Meu Deus do céu, velho! Tá que pariu, velho! Porra! Já fui, velho! Oh, cadê? A porra do louco! E aí? E aí? E aí Lá da Pum Que dia da desgraça vei Pumbo cagou em mim Bati pro dedinho Atrasado Porra, nada pra ele ficar pior Ah Você é uma poeira do diabo Não tem o mesmo que você faça o melhor desgraça do meu pé, não só desgraça Caralho, tá maluca? Pra que isso? Eu não vi não, eu fui mal Calma, agora eu sinto bem Estou estressada Eu fui na clínica ali Que delícia, entrou da merda Sabe o que você faz nessa clínica aí? Que filamento do seu cu Pra que isso, rapaz Quer brigar aí? Não, eu fui no seu lugar Eu não ia pra você saber ali Aquela ali que tem uma plaquinha ali É, que é uma placa ali Olha a liga Parar, vai se tratar de sair do ruim Tá ligado? Parar, você vai morrer do coração Se você não quer assim Estou estressado Não, vai na clínica É grátis Tem grátis É grátis Apenas é que eu estou atrasado Não, não, não Estressado na porra Porra, você vai comer feijão toda, eu vou te matar quando eu chegar aí, velho. Eu vou matar essa mulher, velho. Como é que você faz um negócio desse, rapaz? Você é maluca, velho? Eu vou matar você, velho. Na moral, velho. Você sabe que eu me estresso fácil e ainda faço uma coisa dessa, rapaz. Amigo, eu... Peraí que eu tô mandando a porra de ódio aqui, velho. Peraí, eu vou matar a música quando eu chegar aí. Você vai ver o que eu vou fazer com você, só é vagabundo. Eu posso passar no seu vídeo que eu tô atrasando aqui. Passando só em minha frente, você sabe a hora que eu chegar... Ah, foda-se, 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 eu vou... Ah, que graça. Vai forçar a porra da porta aí, porra. Tá me cagando aqui, porra. Entra aí, porra. Mandaram eu vir aqui, doutor. É, é, entra aí. Tudo bom? É, beleza. Beleza? Eu sou o Luca, eu tô sentindo uma raiva. Aí eles mandaram eu vir aqui, porra. Mas, eu sei... Opa, desculpa aí. É, entra aí, porra. É assim, eu tô indo aqui, vem pra cá, só vem com raiva. Opa, o cara chegou aí agora, velho. Ele já entrou só porque ele tá bem vestido e eu tô assim, rapaz. Que praé que cê te dá porra, velho. Eu vou embora que cê aqui não tá me fazendo bem, não. Olha só, vagabundo, eu tô chegando em casa. Se prepare que cê vai apanhar igual o mamão, velho. E aí, como é que foi esse dia? Me explica aí, pode ir, vai saber lá. Ah, meu dia foi uma bosta. Começou assim. Eu tava procurando o sapato, Bati o dedo na quina. Beleza, eu saí atrasado. Fui pra rua, Vou pôr um cadão na minha cabeça, Como é que o senhor tá vendo? Doutor? Não. Pera aí, velho. Ai, tô vendo aí. Você tá dormindo aí? Não. Fernando, porra, que noite. Ah, perfeito. Aí, eu saí, Vou pôr um cadão na minha cabeça aí, Olha o fedor que caiu. Cadão na minha cabeça, Um rastro da maculeira, Passou uma blanqueza com o meu pé, Mas o bom, Que ele, Doutor? Puta, você não tá dormindo, não? Eu tô estressado pra porra, Que que eu tava. Mas eu também. Eu pensei que o senhor quer resolver isso aí. Eu resolvei, velho. Como que o senhor testa... Só tem que fazer uns testes aí com você, só... Qual o teste? Ah, puta. Eu tô ouvindo aqui, Me é pior que eu tô estressado pra porra, velho. Como que o senhor testa aqui, Só se o senhor aumenta... Não, não vai resolver isso aí. Eu só vou fazer uns testes por você, só... Vai demorar muito que eu tô atrasado. Não vai demorar não, Vê ser rapinho. É... Cê sabe que cê é curro, né? Pera aí, doutor. Que brincadeira é essa? Que coisa, velho? Que coisa, doutor? Eu... Não, eu quero saber Que eu ia ser milhares de raiva. Ô, pôr, É o meu pai, Isso que eu tô pegando. Mas deixa eu não amar aí. Essa raiva, que é isso aí? Isso aí, você tá meia, Tinha muita raiva. É que eu tenho que saber Que é o nível de sua raiva, pôr. Eu já sei até que eu sou problema. O quê? Você sofre de raiva crônica? Raiva crônica? É, eu decidi ter você ficar xingando muito, pôr. É que a parte de morrer, Você estourar a minha do cu, Você xingando tudo assim, pôr. Não vou dar um negócio de medo. Um monte. Não, isso daí não vai. Não tem uma... Dá pra resolver isso daí. Dá pra resolver. Então já acabou, né? Já tá decidido, Eu tenho raiva crônica, Eu já vou embora. Já tô de trabalho. Pera aí. Fui. Faltar um, vamos aqui fora aí. Vamos aqui. Vamos aqui, vamos aqui. Faltar um ainda. Vamos aqui fora aqui, Faltar um teste aí, sabe o que é? Não. Mexa a cabeça. Sério isso aí? Tomei topada. Pomo cagou em mim. Rasta passar o meu bike em cima de mim. Agora a água. Trabalho, pô. Já foi. Cadê o fó de esquerda, tu? Não, é assim mesmo. Agora sabe o que você vai fazer? Em casa. Você chega em casa, Você faz a mesma coisa. É, pô. Você faz a mesma coisa em casa aí. Vai ficar joia, pô. E eu, a semana, você... Eu acho que pegou minha mão, não pegou noite. Não, não pegou barulco. Ah! É a solução da pôr. Miga, só não é! Deixem-se, mamãe. Não tem aí. Vá-te? 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 Vá-te, só não, não corra! Olha, vã-te, tu. Rapaz, você é o cara mais estressado que já veio aqui, sabe que caiu esse barulho, né? Não É régua crônica, pô O que é isso? Olha pra você não estar vendo o cúcu Isso aí é régua crônica, pô Régua crônica? É capaz até de você morrer com... De tanta estressa, você morrer com a veia de estourar no cú, pô Eu já sei até que eu sou problema, sabe o que vai? É régua crônica, pô Você é muito estressado, fica xingando toda hora Não, isso não é dói Desse jeito aí você vai acabar estourando a veia do cúcu É régua crônica E a câmera tá ficando... Eu já sei até que eu sou problema, pô Um leva meu celular Puta, agora me dá um soco aqui E ainda leva minha porra da minha xícara favorita, véi Eu já sei que eu aprendi a lutar em cara de eu, véi Tá foda esse emprego, véi Tchau Tchau